Hoje vamos conhecer um projeto que desperta o espírito empreendedor de alunos de 210 municípios de Santa Catarina, o Mini Empresa, realizado pela organização Junior Achievement no Estado. O projeto ensina como funciona uma empresa na prática. O ponto org está no ar. O projeto é voltado para alunos do ensino médio. Além de conhecer toda a teoria sobre o funcionamento de uma empresa, eles precisam decidir qual produto vão produzir e comercializar. A criatividade e o planejamento caminham juntos e surgem produtos inovadores, como uma cama de cachorro feita a partir de moletom e cabide de garrafa pet. Então o nome em si, já diz, ele vai vivenciar uma mini empresa, porque ele vai passar por todas as etapas de uma empresa de verdade, só que a curto prazo. Então eles vão receber salários, eles vão eleger uma presidência, tem o presidente, tem o diretor das quatro áreas, da área do RH, do marketing, da produção, das finanças. Eles precisam fazer o pagamento para funcionários. Então assim, todas essas áreas são de grande aprendizado. Muitas vezes um aluno tem interesse na área do marketing, mas ele não sabe se de fato ele vai fazer uma faculdade, vai ficar anos em uma faculdade, ele não tem certeza. Então quando ele se torna diretor do mini empresa, ou de fato ele tem isso em mente, eu quero ser isso, ou não descobre que ele se dá melhor em finanças e não sabia. Então assim, o mini empresa é um momento onde ele pode descobrir as suas habilidades ou desenvolver as que ele acha que já tem. Na etapa da produção, os alunos colocam a mão na massa. Na escola S, SESI Senai, em Florianópolis, esta mini empresa produz carteiras a partir de dobraduras de papel. Eu sou o presidente, eu lidero a equipe juntamente com o Lucas, eu faço contato com eles e tal, tipo, se acontece algum imprevisto, eu às vezes vou lá e tento resolver e eu também corro atrás, tipo, por exemplo, a matéria-prima, aí a gente foi lá, eu fui lá atrás, é que eu tenho que dar um pouco mais de mim, como eu sou o presidente, eu tenho que mostrar serviço. Nas regras da mini empresa, se tem três faltas não justificadas, é demissão. Então as pessoas simplesmente pararam de ir e a gente colocou como demitido. Um caso de quase demissão também teve, só que a gente conversou e continuou na empresa e começou a ajudar mais. E nesse caso seria por falta de colaboração mesmo. No projeto, eles colocam em prática conceitos de mercado empresarial, como custos fixos, folha de pagamento, lucros, tudo entra no processo até chegar no controle de ações e devolução de dinheiro para investidores. A projeção de devolver para os acionistas é de 50%, é um valor bem alto, mas a gente está próximo de conseguir já. E a nossa margem de lucro com a venda, apesar de ser impossível de adquirir na vida real, é de mais ou menos uns 300% a 350%, é um valor absurdo. Mas é porque a gente conseguiu achar um produto barato, fácil de fazer, mas que também tem um custo alto, que não seja barato a ponto de a gente ficar extremamente cansado ao fazer ele. Se comparando uma carteira normal, ela custa entre 30 e 40 reais. Dependendo até se tiver uma marca, ela custa 100 reais uma carteira. A nossa, ela custa 20, ela é muito mais fácil de fazer, é muito mais amigável com o meio ambiente. A comercialização dos produtos, geralmente realizada dentro de shopping centers, é oportunidade para mais aprendizado. Nosso primeiro momento de venda foi numa ação da JTA. Então, a gente foi, estava lá, a gente passou um dia inteiro basicamente fazendo vendas. No início era algo difícil, porque a gente precisava chamar os clientes e não tinha muito movimento. Quando as pessoas chegavam, muitas ignoravam a gente. Então, o nosso primeiro trabalho era tentar achar um perfil naquela pessoa, procurar o perfil dela para chegar nela com um perfil que ela fosse, se sentia atraída. Então, assim, a gente tem, vou pegar uma aleatória aqui, essa aqui de onça, né? Foi uma das que mais saiu. Geralmente, quem comprou ela foram o quê? Senhoras de 50 anos. Aproximado, não sei, né? Teve uma dupla de velhinhas, inclusive muito simpáticas, que chegaram na gente e compraram, cada uma comprou uma dessa aqui. E depois chegou o momento que ficava mais fluido esse processo. Daí, tu vinha uma pessoa vindo, tu já, tipo assim, ela estava... Eu já sabia na hora se ela ia querer ou se ela só ia ficar conversando com a gente. No dia da venda, eu acho que eu consegui atender umas 15 pessoas, falei o projeto inteiro, todas as 15 vezes, e um só comprou. É um pouco triste, mas faz parte. O programa dura três meses e tem acompanhamento de professores capacitados e voluntários que orientam. Assim, os jovens se tornam mais empreendedores e o vínculo com o colégio aumenta. A gente percebe o desenvolvimento de habilidades e competências muito diferentes entre os estudantes. Aqueles que preferiram mais a parte técnica de desenvolver realmente o produto, aqueles que preferiram fabricar, de fato, criar o produto, cortando, colando. E o desenvolvimento principal aí é na maneira de eles pensarem. Porque como a gente acaba saindo do ambiente escolar, a gente tem vivências que eles só teriam após a vida profissional mesmo. Então, é uma espécie de um mini estágio que eles podem fazer dentro da sala de aula, com a supervisão da escola. Então, permite vivências muito boas. Porque o que acontece? Eles, mais ou menos, se experienciam como é a vida de uma empresa de verdade. E com isso, as vivências, mais tarde, vão ajudar nesse mundo profissional de uma maneira muito profunda. No Colégio Bom Jesus, uma turma optou por desenvolver coleiras para cachorros. Ela é de couro, ela tem o pingente, depende, né? Tem o modelo que a gente fez para masculino, feminino. Quando acompanhava com rosa, era mais dourado o pingente. Quando era azul marinho e preto, tinha o pingente prateado. A gente demorou cerca de uma semana para confeccionar todas. E aí, depois, a gente pegou todas elas, embalou e levou tudo para a questão da feira e para comercializar e vender. Nunca tinha vendido e foi uma experiência bem legal, né? A abordagem e a questão de ver o que a pessoa, se a pessoa se interessa, como é que eu vou abordar para ela vir conhecer um pouco mais do nosso produto. e depois, né, a gente convencê-lo a fazer a possível venda. É um programa onde ele leva o jovem para a parte prática, né? Ele sai da teoria, consegue associar a parte prática e dá uma visão para eles da questão do empreendedorismo, né? E ajuda muito nessa formação, né? Eu sempre costumo dizer até para eles, assim, que isso aí que é apropriação do conhecimento, né? Eu associar a teoria com a parte prática. Então, foi bastante rico. Eu, na verdade, era mais aprendiz, né, do que condutor, né? E a gente via exatamente isso, assim, algumas habilidades despertando em alguns alunos que a gente não imaginava nem que eles tinham, né? Então, alguns alunos assumiam essa parte, a parte de elaboração, de liderança, de produção, né? E realmente despertou, assim, para mim e para eles, assim, habilidades novas que a gente não sabia nem que eles tinham, na verdade, né? E é muito importante, né, trazer essa vivência para o aluno ali, para a comunidade escolar e ajudar nessa formação deles ali como estudantes e como seres humanos também, né? Escolas e voluntários que desejam participar do programa Mini Empresa devem entrar em contato com a Junior Achievement de sua região. As inscrições estão abertas o ano todo. Hoje nós atendemos todo o estado aqui de Santa Catarina, né? Então, nós entramos em contato com as escolas. Algumas já nos conhecem, pois são anos de atuação, né? E aí, então, a gente questiona se eles vão querer disponibilizar o programa para os alunos. E aí a gente faz uma sensibilização, né? Um momento onde a gente apresenta o Mini Empresa e convidamos os inscritos a participarem. E aí, depois, nós acompanhamos por todos os três meses, né? Esse programa, ele tem duração de três meses, onde o aluno, eles criam uma Mini Empresa do zero, né? Então, eles precisam de capital, eles precisam decidir qual é o produto, né? Então, eles criam o produto, confeccionam e tem o encerramento. Então, tem todo o nosso acompanhamento da JA, né? Acompanhamento da metodologia e também dos voluntários e professores nas escolas. Então, os professores, eles passam por uma capacitação, tanto os professores como os voluntários, onde nós apresentamos toda a metodologia, todo o passo a passo. Por exemplo, o Mini Empresa, ele tem duração de 12 semanas. Então, nesse momento da capacitação, nós vamos explicar toda a metodologia que ela serve como base, mas o professor, ele pode interferir e acrescentar com os seus conhecimentos. Os participantes do projeto também têm direito a uma formatura para celebrar a oportunidade que proporciona uma experiência prática em economia e negócios e desperta o espírito empreendedor. O desafio que nós vivemos hoje, a Junior Ative traz com maestria, né? Ou seja, levar para as escolas o princípio do mundo corporativo, das ideias de construção, de criatividade, de inovação. E quando se fala em inovação com educação, a gente tem aí um grande, um arsenal de oportunidades que nós podemos criar para esses jovens que estão chegando hoje. Então, a Junior Ative tem essa característica. E é um programa fantástico, porque traz, não só além de uma série de oportunidades, mas faz com que as pessoas pensem que é possível fazer melhor, de repente, uma produção de material, uma produção de um, às vezes até de uma carteira ou de uma coleira para cachorro, mas incentiva as pessoas a crescerem, a construírem. E o processo de construção, quando você tem nessa parte da adolescência, que a gente pega essas crianças, esses pré-adolescentes, isso forma muito o caráter da criança, forma muito o caráter do adolescente, que já vai, inclusive, quando vai para o mercado de trabalho, ele vai recordar de algumas experiências que ele teve lá na minha empresa, na construção, do desenvolvimento. Então, toda essa construção traz um mindset de prosperidade, traz um mindset de realizações e prepara muito mais os nossos alunos hoje, quando entram, de repente, em uma universidade, aqueles que, de repente, podem frequentar uma faculdade de administração ou uma outra complementar, mas já começam a ter uma noção de como que eles poderão ser valorizados dentro do mercado, como é que se valoriza, como é que se ganha dinheiro, como é que a gente pode oportunizar. Então, a Junior Achievement, que é um programa em nível mundial, traz essa oportunidade de crescimento dos nossos jovens. E isso eu acho extremamente fantástico e oportuno para toda essa construção, inclusive do nosso Brasil, da construção do nosso Estado e do ecossistema onde nós estamos envolvidos. Porque não só, além de trazer modelos de gestão ou a forma de como organizar uma empresa, mas sim para entender como é que funciona todo um ecossistema com todas essas capilaridades que nós estamos vivendo hoje no dia a dia. Eu sempre gosto de lembrar muito de uma frase de um professor que dizia o seguinte, na vida não existe diferença entre professor e aluno, só existe uma diferença, é quem lê o primeiro. Porque quem lê o primeiro tem que trazer o conhecimento para o outro. E esse compartilhar de conhecimento é que faz realmente a transformação do ser humano. A vivência em si do local, das pessoas, tudo é uma coisa muito rica, né? Que a gente aprende como vender, como coordenar, como trazer as pessoas para perto, o espírito de equipe total. E é uma coisa que eu acho que, não só para a empresa, mas como para a vida, vai ser uma coisa que vai ter muito valor para mim. Eu sou uma pessoa que não costuma trabalhar muito em equipe, apesar de quando eu vou em algum trabalho, né? Na escola, normalmente eu gosto de ser o cara que comanda e tal, mas eu não sou uma pessoa que trabalha muito em equipe, que fica ajudando os outros o tempo todo, mas quando eu posso, claro que eu ajudo. Mas eu sou uma pessoa que sempre está... Eu gosto de fazer mais por eu mesmo, eu gosto de trabalhar mais eu lá, trabalhar os meus pensamentos, foi uma melhora na minha pessoa, dizendo eu, que faz parte agora de mim, que eu consegui agora falar mais com as pessoas, eu não era uma pessoa que conseguia falar muito bem, e agora eu tenho que trabalhar isso e tal. O Ponto Org termina aqui, até o próximo programa.